...compartilhar essa alegria de todos, de todos, né, João? É uma regada para sempre, a necessidade do coração de vocês. Não tem como pensar o contrário. Vocês serão meninos, serão sempre dessa comunidade acadêmica. A gente faz muito esporte, muito êxito no trabalho profissional do professor, mas também na vida do pesquisador, muito já começar a sua academia como pesquisador, efetivamente foram conoscistas de licença científica, conoscistas da CAP, da TAPER, do CRPQ, muitos já foram conosco nos congressos para as viagens, né, historiográficas, já com o Soberto, né? Então a gente tem, assim, muita orgulha de fazer parte dessa história e a gente tem muita, muita consciência de como vocês nos ensinaram a ser professora. Parabéns a todos vocês.